Música Continuando na minha astenia graves, boa tarde. Quando você está diante de um paciente no seu consultório que tem um quadro de visão dupla, de pálpebra caída, uni ou bilateral, principalmente bilateral, a qual piora no decorrer do dia, ou uma fraqueza muscular generalizada, que às vezes ele não percebe tão bem, você tem que pensar na minha astenia graves. Bom, a partir desse momento, além de outros exames que devem ser solicitados, tais como ressonância encefálica, para afastar lesões encefálicas que podem comprometer a motricidade ocular extrínseca, eventualmente, a depender do exame, ressonância cervical, normalmente os pacientes não têm reflexos exaltados, então normalmente você não pede ressonância cervical. Outros exames, igual hormônio da tireoide, enfim, depois que você faz todo esse screening, você deve pedir junto um anticorpo, que é o mais importante num caso desse, pensando-se num evento desse, que é o anticorpo antireceptor da acetilcolina. Esse receptor está presente entre 90% a 100% dos casos das miastenias graves de forma generalizada, e está presente entre 60% e 70% dos casos das miastenias oculares que estão comprometendo a forma ocular exclusiva. Conforme a doença progride de forma ocular para generalizada, o índice, o nível desses anticorpos pode aumentar. Bom, então, o receptor, o anticorpo antireceptor da acetilcolina é extremamente importante de ser colhido em casos desse tipo. Bom, vindo positivo, você tem, no caso, um valor preditivo alto para a miastenia graves. Bom, vamos falar de outros dois receptores que são muito importantes. Um é o receptor antimúsculo estriado, que é um receptor que está presente em grande parte dos pacientes que têm timoma. Timoma é um tumor no timo. O timo é uma glândula endócrina que produz anticorpos, que fica no mediastino, e ela tem uma relação muito importante com a doença da miastenia graves. No entanto, pelo menos na minha opinião, o receptor anti-MUS, que é o receptor quinase específico muscular, ele tem um pouco mais de importância. Por quê? Porque nos pacientes que não possuem positividade no receptor anti-acetilcolina, ou seja, aquele receptor que eu falei no começo, que é extremamente específico e sensível, que é o anti-receptor de acetilcolina, nesses pacientes nos quais você tem um quadro clínico muito sugestivo e você dosa o anti-MUS, ou seja, o anti-quinase específico muscular, você pode ter uma positividade dele em pacientes que não têm essa produção do anti-receptor de acetilcolina. Bom, esses pacientes que têm o anti-MUS positivo, eles tendem a ter, muitas vezes, uma forma atípica de doença, com sintomas bubares, ou seja, sintomas de disfagia, de dificuldade para engolir, com atrofia de língua. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes um paciente desse vai no seu consultório e você vai pensar o quê? Num tumor de tronco, numa esclerose lateral amiotrófica tipo bubar, você vai pensar numa miríde de outras doenças e não vai lembrar disso. Então, lembrem bem, o paciente que tem sintomas de miastenia graves e tem o anti-receptor de acetilcolina negativa, peçam o anti-MUS, que é o receptor específico quinase de musculatura. Esse receptor vem positivo muitas vezes nesses casos. Bom, outros exames que corroboram muito com o diagnóstico, além do quadro clínico, são a eletroneormiografia, que ela vem com alterações, às vezes, específicas, que nos ajudam muito. Testes, tais como testes do hidrofônio e da piridostigmina, que o paciente, às vezes, pode ter uma melhora. E existem testes que ainda são debatidos, tais como você botar uma bolsa de água gelada perto da pálpebra do paciente, o paciente tem uma melhora espontânea, porque sabe-se que a forma palpebral, assim como a forma corpórea, a forma generalizada da escleroda, perdão, da miastenia graves, podem ter uma piora com o calor. Ou seja, calor piora a doença e a temperatura baixa melhora. Então, esse teste do gelo, muitas vezes, pode melhorar. Eu, particularmente, não tenho experiência com esse teste do gelo. Estou falando o que eu li na literatura. Bom, uma vez feito o diagnóstico, você tendo um diagnóstico, excluindo outras possibilidades, porque muitas vezes não é um diagnóstico tão fácil, você tem que lançar a mão de outras investigações, tais como tomografia de tórax, raio-x de tórax, mas principalmente tomografia de tórax, com o intuito de procurar hiperplasia, que é o crescimento acentuado do timo, que é essa glândula aqui, ou tumor de timo. Sabemos que o timo é produtor de células T e as células T estão intimamente relacionadas, assim como as células B, no desenvolvimento dessa doença. E pacientes que são submetidos à ressecção dessa hiperplasia de timo ou do tumor de timo costumam ter uma resposta satisfatória. Bom, isso eu vou falar no próximo vídeo. Foi um prazer em falar com os senhores. Espero que não tenha ficado confuso. Eu vou colocar alguns links abaixo para deixar mais claro, mas tenha uma boa tarde.